Pedrita Hans tá aqui Já cheguei, linda, bela, gostosa O que o menino que trabalha aqui conosco falou do nada? Ele falou que eu tô aparecendo um cantor famoso, quem será? Atenção, música, pra quem tá no WhatsApp, quem que vocês acham que ela tá aparecendo? Se eu fingir que tô cantando, ajuda? Eu acho que tá a cara da Simone, sabe? Então é Natal Ai, Miguel, gente, quem mais? Quem mais? Fátima Bernardes? Na época do Jornal Nacional? É, ó É, faz sentido, faz sentido Quem que ela tá aparecendo? Não, mas ele falou cantor, cantor daqui Cantor? Cantor Quem será, gente? Eu acho que eu pareço você Comigo? Sem laque Sem laque Sem laque, você acabou de verificação Tudo pra baixo Será, gente? Deixa eu ver, põe um óculos Deixa eu ver Tem que segurar aqui, né? Tem que segurar aqui Eu caio tentado, gente Peraí O que vocês acharam? Passei, ó, Pato Passei Um beijo para o Samy Nair E todo mundo Eu tô que tô E eu adorei Como é que é o nome do menino lá? O que imita? Jackson Ceballos Você acha que ele imita bem? Não Claro que não, gente E o guri imita horrível Horrível Pedrita, fizeram uma posta aqui Falou que você tá a cara da Manuga Vassi Será, gente? Manuga Vassi Uma semana tem que ver Essa música, né? Essa, essa Ai, que delícia E, ó, vamos fazer um bolão aí Atenção, atenção Coloca aí a artista misteriosa Corre lá pro Facebook O pessoal tá falando Primeiro, ela tá se alongando É isso? Isso Segundo, ela tá sem calcinha Não, brincadeira Não, pelo amor Parece, né? Não parece, gente? Olha isso Ó, a Antonielli me falou isso no intervalo Foi isso que me falou, né, Antonielli? Não, mas ela tá Não Será? Mas tá? Tá com calcinha Será? Não sei, gente Ah, é uma calcinha da cor da pele Ah, então tá sem, né? Ela é daqui Daqui da onde? Daqui, de Campo Grande Sério? Você não sabia? Meu sentimento pra você, tá bom Alô, que brincadeira Adoro Campo Grande Ó, escreve lá Só fala sim ou não Pessoal, escreve lá no Facebook A mulher se alonga E eu dou uma cesta básica Nossa, que chique Você viu? Deixa eu me alongar Dá uma então, querido Tá aí O pessoal tá falando Que é a Cissa Guimarães Nossa É a Cissa Guimarães? Gente, do nada A Cissa Guimarães É a Cissa? Ah, não Dá uns palpites mais certeiros aí, gente Priscila Pires A Pri A Priscila será, gente? Pode ser a Priscila 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 Pires É, ela não tá mais na venenosa Quem sabe não tentou algo Tá em Cancun Cancun? Tá em Cancun Rodrigão O que ela tá fazendo em Cancun? Tá descansando Mas com que dinheiro que ela põe pra Cancun? A Priscila É poderosa Não, porque eu tô venenosa Eu tô no lugar dela Queria ir pra Cidrolândia Não consegui E ela é em Cancun, gente Mas a Priscila ficou quase três anos na venenosa Nossa Eu tenho que ficar três anos Três anos? Você vai pra Cancun Pra Cancun? Pra Cancun Ai, que saco Eu achei que no meu primeiro dia Eu já ia poder ir pra Cancun A Copa do Mundo Essas coisas Mas deixa quieto, né, gente? E ó, deixa o pessoal escrevendo O pessoal tá escrevendo que é Letícia Spiller Oh É a Babalu, não é? Será? Não, não Não é, gente Não é? Olha, presta atenção, gente Olha o tamanho dessa protuberança É protuberança? Que parla? Ai, olha o tamanho disso, gente Pedrita Já deram um palpite bom aqui Falaram que é daqui Ela é daqui Eu tenho certeza que ela é daqui Certeza Aracíbal Abonião Errou Não era, senhor Abonião? Não é, não é, gente Não é? Gente, para Entra lá Tá na cara, olha Tá na cara invertida ali, né? Super Olha só, gente A pessoa parece que tá passando mal, né? Eu vou entrar nessa discussão daqui a pouquinho Obrigado, senhor